Esta audição de Páscoa dos alunos da Escola de Música da Banda Musical de Arouca. Aqui, ao longo desta noite, vamos ouvir o talento dos nossos jovens músicos, futuros internos da nossa banda musical, obviamente. Espero que gostem. No final, iremos sortear estes três cavados, patestinados pelo Cavadinha. Até já. Aplausos 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 Obrigada. 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 Amém. 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 O rei me, o rei me, o rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar, E o rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar, O rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar, O rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar, O rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar, O rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar, O rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar, O rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar, O rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar, O rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar, O rei me faz só assim, nós filhos a sua família e o relácio de cantar,